Oi gente, estou aqui hoje para gravar um vídeo com Jeanne E o vídeo vai ser uma tag sobre quem de nós dois é mais provável Vamos deixando o like, ativando o sininho Se inscrevendo no canal e vamos bater a média de 200 likes nesse vídeo Então, vamos conversar Então, a primeira pergunta é Ir ao museu durante a semana Com certeza sou eu Tu acha que não? Usar drogas Nossa, então eu sou um traficante Não, não sei se Ficar rico no futuro Com certeza Deveria ser nós dois, né? Você é famoso Deveria ser nós dois É... Ficar pobre no futuro Com certeza sou eu Nós Quer dizer, eu já sou pobre sem estar no futuro É... Mentir durante a brincadeira Eu chego Dois mentirosos Mas eu acho que eu sou o pior É nada É... Viver em uma cidade grande Eu também Com certeza Quero viver em uma cidade grande Menino É... Deixa eu ver aqui Chorar vendo filmes românticos Com certeza, Jeanne Sempre, sempre Ela sempre chora Até lendo É... Gabaritar uma prova de matemática Quê? Eu Apesar que eu odeio matemática Eu sou de humanas É... Doar dinheiro pra caridade Com certeza, Jeanne Com certeza É uma das minhas prioridades Verdade É... Fazer drama desnecessário É verdade Porque eu Com certeza é tu Acho que todo mundo, né? Vai falar que... Com certeza Tem pessoas que falam que eu sou muito dramático Mas é verdade É... Fazer... Um piercing Colocar um piercing Colocar um piercing Não Jeanne é mais provável Apesar que hoje em dia eu não penso nisso, não Ficar bêbado Bêbado Eu não É... Jeanne Apesar que ela não bebe Eu não bebo, né? Mas quando eu bebia, realmente Eu ficava muito tri-louca Por isso que eu... Ter de majestimação A... Jeanne Eu não gosto não Eu gosto de bicho, não Ah, eu gosto de bicho Ave Maria Menino Dormir durante uma aula Eu Com certeza Com certeza é eu Sempre durmo na aula Meu Jesus Também vai dormir tarde de sono, hein? É... Esquecer de ir para o trabalho Jeanne Que eu nem trabalho Eu também não, amigo Tô desempregada Inclusive quem quiser me dar um inflê Um emprego Um emprego Toma aí É, gente Pode entrar em contato Chorar sem motivo Eu Eu choro por tudo Eu também Então somos nós Acho que a gente tem 10 anos É, pode ter certeza É... Seu primeiro a morrer no apocalipse zumbi Arthur, minha gente Eu jogo Free Fire Pois é Eu não jogo Free Fire Não tem nem como Inclusive sou platina 3 ainda Quem quiser chamar ela A gente vai deixar aqui Deixa o meu nick aí, tá? Vai deixar aqui É... Ganhar na loteria É, Geanne Eu não tenho sorte Arthur Eu não tenho sorte, não Eu também não tenho sorte Jura, não Pode ter certeza Eu não tenho sorte É... Virar presidente de um país Geanne Melhor... Deus te... Quem quiser conselhos Não Pode entrar em contato com ela Nossa, o Instagram dela vai estar aparecendo aqui O meu também Pra conselhos, sim Mas pra virar presidente, não, gente Virar professor Mas é o curso Geanne Eu acho, né? Tu lembra quando a gente brincava de escola ali na infância da gente? Ganhar um Oscar de melhor atuação Geanne, sabe atuar sempre Sou muito atriz Inclusive, tô sendo atriz a minha vida inteira Criar uma invenção revolucionária Arthur Geanne Eu acho que esse menino vai dominar o mundo Eita, meu Deus Descobrir a cura de todas as doenças Acho que nenhum dos dois, hein? Mas Geanne é mais provável que eu Mentira, gente É... Isso só te dar o soco de Deus, né? Mas... Verdade A gente não sabe o que pode acontecer daqui pra lá Escreveu o livro Geanne Com certeza Com certeza, Geanne Com certeza Eu amo escrever Tá no meu Instagram É... Eu comecei meu Instagram agora novamente Dei início Pra ser uma coisa nova, legal E... Vez ou outra eu vou tá lá Além de postar fotos pessoais Vai ter lá fotos minhas Verdade Fotos sobre textos que eu escrevo na descrição aí embaixo da foto É isso aí Causar uma guerra Geanne Arthur Fala que não é dramático, mãe Com o seu deboche Se você for falar com ela no WhatsApp e rolar qualquer briga Ela vai deitando a turma Mentira Não pegue briga com ela Não gosto Participar de um reality show Eita Arthur Geanne Vamos ir lá na fazenda Não É tu Sério Rio na hora errada Eu Pode ter certeza Que eu rio na hora errada Tu lembra da praia Marizia Podre É isso É... Salvar o mundo Nós Nossa gente é bem contraditório Né Nessas respostas Pode ter certeza É... Fazer uma cirurgia plástica Geanne Meu sonho Meu sonho É... Ignorar o despertador E fingir que não ouviu Eu Quando eu estudava de manhã Não era normal Eu ignoro qualquer coisa Que tem de me acordar Essa é a verdade É... Cadê, cadê, cadê Sim Manter a calma Durante uma discussão Geanne Eu acho Eu manter a calma? Eu não Não mantenho não Eu estouro mesmo Igual uma bomba É Pode ser Tomar um banho De mais de uma hora Eu também Eu só falo Gastar água Do planeta inteiro Não pode Tomar banho Sistema Não pode Não haver demorado Esqueci a carteira Em uma loja Geanne Com certeza Eu só não me esqueço Porque eu preciso de mim Mas se não fosse por isso Verdade, verdade Ficar louco Eu já sou É, é, minha história É louca Mas é uma pessoa muito... Sair para comprar Uma coisa E voltar com outra Completamente diferente Eu sempre Eu saio para comprar roupa Volto com um quilo de maquiagem Não é... E você vai de casa para mim Fazer amigos em uma festa Geanne, com certeza Ela conhece todo mundo do Brasil Minhas amizades começam sempre bem aleatórias Pois é Fazer uma festa surpresa para um amigo Geanne Eu nunca... Ah, Geanne mesmo Inclusive meu aniversário é dia 4 de outubro Tá, minha gente? Se vocês quiserem adiantar os parabéns aí Pode adiantar aí Se quiserem me dar um presente Assim, tem livros Ela ama livros Vamos dar um pra ela, né, gente? É... Pular de paraquedas Geanne, eu não tenho coragem De pular de paraquedas Nossa, meu sonho Vamos lá As duas últimas perguntas Fazer uma greve de fome Com uma clã muito dramática Verdade Eu já até fui Mas já consegui Tá vendo? Eu já até fui Uma greve de fome E preso por fazer algo idiota Geanne Tá vendo que a nossa cabeça funciona igual? Nossos pensamentos Então, gente É isso Foi isso, gente Acabou o nosso vídeo O vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E não esquece da meta, né? Que são 200 likes Contamos com a ajuda de vocês Para chegar lá E nem algum Tchau Obrigado Obrigado